Pessoal, papo de colecionador agora. Eu tenho mais de 4 mil mangás e tenho um problema sério. Minhas prateleiras não aguentam e com o tempo acontece isso. Elas envergam. Das 6 que eu tenho desde o início do canal, 3 já tive que trocar as prateleiras. E eis que surge aí na minha vida de colecionador iVolo Kit, sem dúvida com as melhores prateleiras do mercado. Além de móveis modulares que são produtos que não tem uma obrigação de servir apenas para uma função. E se pode ser utilizada em várias situações diferentes. Para o meu novo cenário, que eu estou finalizando, eu optei por estantes Evolo Kit e a linha Montantes, assim como os móveis da Evolo Kit. Essa linha é totalmente adaptável e fácil de customizar e complementar com outros móveis. O grande diferencial da marca, sem dúvida, é o custo-benefício. Móveis modulados são mais baratos que projetos planejados. A linha é claro da durabilidade. Se você está curioso para saber quantos mangás do HQ a prateleira suporta, até 30kg vai tranquilo. Tem muita versatilidade. A solução é para você que tem um espaço pequeno e é de fácil montagem. 95% das partes das linhas montantes são montadas sem a necessidade de ferramentas, apenas com encaixes. Como meu novo cenário vai ser montado com a linha Evolo Kit, ela apresenteou vocês, seguidores do canal, com um cupom de desconto exclusivo. O cupom está aqui na descrição e os links para compra também. Então, aproveite. Capítulo 939. Muitas coisas legais. Lufão desenvolvendo o seu haki ao extremo. Alguns segredos escondidos e uma belíssima referência do mestre Oda. Eu achei sensacional. Provavelmente você não notou. Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Eu espero que todos muito bem. Capítulo 939 de One Piece. Um capítulo bem legal. Bem legal. Vocês já vão entender o que eu quero dizer. Porque eu tirei alguns pontos ali daquela torcida para tirar o último caldo. Achei umas referências sensacionais do mestrão Oda inseridas nas páginas desse capítulo. Muito legais. Aproveita para se inscrever se você ainda não se inscreveu aqui no Escritão Mangalático. Adianta o like. Vamos começar falando da capa. Temos o Jimbe num barbershop. É um pedido de capa de fã. Mas vale o destaque que o Jimbe está inteiro nessa capa. Com as duas pernas e os dois braços e os seus olhos também no lugar. Muito bem sendo levantado e especulado se após ele ficar lá em Holy Cake ele sairia de lá inteiro. Então esta capa pode ser que nos dê algum indício que sim, Jimbe vai estar inteiro. Mas é uma capa pedido de fã. Temos que aguardar. Aliás, eu acredito que brevemente devemos ter aí as voltas das histórias de capa. Quem sabe aí no próximo capítulo 940 já começa a ter as histórias de capa. Eu estou bem curioso. Então vamos lá. O título desse capítulo também é bem interessante. Se chama O Velho Ryo Não Esquece o Caminho. É um ditado muito antigo japonês. Que na verdade é Um Velho Cavalo Não Esquece o Seu Caminho. Uma expressão para definir aí um veterano. Aquele que conhece as coisas e que pode te tirar de vários problemas. É baseado em uma história bem legal. Quando várias províncias na China estavam lutando pelo poder, pelo controle. Quando o estado de Yan foi invadido por um povo nômade do norte. Eles acabaram apelando por ajuda do próspero estado de Ki. O rei de Ki liderou as tropas para defender Yan. E nessa campanha aí que começou na primavera e durou até o inverno. Foi vitoriosa. Após longas lutas o exército de Ki foi vitorioso. Mas a um custo um pouco alto. Porque quando chegou a hora deles voltarem para casa. O exército de Ki descobriu que já não reconheciam a paisagem. Por conta do inverno. Eles não conseguiriam encontrar o caminho de volta para sua casa. Na confusão ali instalada alguém se lembrou de um ditado. Quando um cão deixa a sua casa pode sempre encontrar o caminho de volta. E por conta disso eles decidiram utilizar os cavalos mais velhos para liderar as tropas. Vários cavalos velhos, mais velhos foram soltos e deixados ali a andar na frente do exército. E isso acabou os levando para casa e criando esse ótimo ditado. Portanto, anote aí, Ryo vai ser de extrema importância para o arco de Wano. Como já vemos aí começando nesse capítulo 939. E no começo desse capítulo temos Ryori. Extremamente empolgada com a confirmação de que Zorão, nosso espadachim do rolê aleatório. Conhece Momonosuke. Ryori se sente aliviada com ele devido a Zoro ser um aliado do seu irmão mais velho. Ryori parecia estar até com essa informação entalada. Acho que ela queria contar isso para alguém. Tanto que o fato do Zoro salvar a sua vida fez ela automaticamente confiar nele para jogar essa informação, essa revelação a um estranho. Isso me faz pensar que tipo de vida ela deve ter vivido nesses últimos 20 anos. Provavelmente de muita solidão, muito medo e muita repressão. Para chegar ao ponto de confiar em alguém tão rapidamente. O que me deixa também com a pulga atrás da orelha é Komorazaki, seu alter ego, que não parece uma pessoa tão legal assim. Será que ela também sofre de bipolaridade como Pudim? Como dizia o sábio Luffy, tem algo errado que não está certo. Ryori acaba revelando aí que a Otoko, a garotinha que está com ela é um dos poucos amigos íntimos que ela ainda tem. E conhece seu verdadeiro segredo. Temos então a revelação, a razão pela qual Ryori não foi enviada para o futuro com Momo Onosuke. Em caso da falha do plano de enviar Momo e companhia ao futuro. Caso isso falhasse, Ryori deveria dar continuidade na linhagem do clã Konzuki. Aí temos também a confirmação que eu disse nos vídeos anteriores. Kawamatsu, o misterioso prisioneiro, é um Kappa e ele ajudou Ryori a fugir do castelo em chamas. Além de cuidar dela até os seus 13 anos, quando se separaram. Eu acertei que Kawamatsu era um Kappa, hein? Isso por conta da sua risada. Reparem que as risadas em One Piece são muito peculiares e algumas geralmente estão ligadas ao poder de Kenri. Por exemplo, Barba Branca ria soltando Gura Gura ou Big Mon ria soltando o seu famosíssimo Mamma Mamma. Kawamatsu riu como um Kappa Papá, o que nos deu uma pista. Fechamos então as nove bainhas vermelhas da profecia. Os aliados que o Zoro não conhece ainda são Kawamatsu, Denjiro e Ashura Doji, que eu estou esperando esse encontro entre ambos. Os outros são Kinemon, Raizo, Kanjuru, Okiko, Neko e Noarashi. Todos formam as nove bainhas. O Zoro decide descansar um pouco para curar as suas feridas com aquele óleo de sapo. Será que foi o Usoppi que vendeu aquele óleo de sapo? Estou curioso para saber. Bom, ele decide descansar um pouquinho e digerir essas informações. E enquanto ele repousa, vamos para a capital das flores. Onde temos lá o Beppo, da tripulação do Lauk. Ele aparece bem ferido em uma cela com outros prisioneiros. Já sabemos que não foi ele que vazou a informação do plano. E a pergunta que fica é, quem poderia ser o informante que vazou os planos de Kinemon? Detalhe que os prisioneiros estão em uma espécie de prisão mostruário. Isso daqui é muito genial, galera. Oda usar homens nessa cena como forma de humilhação pública é sensacional. Em meados do século XVIII, no Japão, existia algo chamado Harimizê. Onde as prostitutas eram colocadas em exposição atrás das grades para que os potenciais clientes olhassem e escolhessem. E cara, essas fotos são até desumanas de se olhar. Mesmo sabendo que algumas tomavam isso como profissão, o fato de como a mulher era puramente um objeto nesse período, ser exposto em uma jaula é algo a ser destacado. E oda colocar homens, samurais poderosos e que prezam tanto por sua honra nesse mesmo mostruário, eu achei uma das coisas mais legais e mais sensíveis que o mestrão já fez em toda a série de One Piece. Então vamos agora para a prisão de Udon, onde temos um vislumbre de Kawamatsu querendo lutar. O sumô também, ele não se importa, vê que as lutas ali estão perigosas, mas dá para ver que o cara também é poderoso porque ele quer entrar na luta junto com o Luffy e o vovô Ryo. Que inclusive estão lutando contra o Madillo Man, um usuário da smiley do Tattoo. Mais um personagem estranho, essas smiles são engraçadas demais. Os guardas que assistiam a luta gritam aí para o Tattoo Man largar as suas armas, porque iria acabar muito rápido, ele ia acabar com os prisioneiros rapidamente. E o destaque aqui é o Quinn rindo e dizendo que aquele ainda não seria o final. O Quinn está muito tranquilo, acho que ele está subestimando o Luffy, porque não é possível que ele não saiba aí da possível recompensa do Quinto Yoko. Ele está subestimando demais o Luffy, ele está vendo que o Luffy está tirando dos caras para nada, mesmo assim ele não se importa, continua comendo o seu docinho de feijão. Mas Big Mom deve estar chegando na prisão, aí eu quero só ver como o Quinn vai se portar na frente da poderosa Mama. Eu quero ver esse desfecho. E temos aqui uma confirmação muito interessante. São coisas que já sabemos, acabamos deduzindo, lendo as páginas do mangá, mas precisamos ter a confirmação, correto? E o Luffy está conseguindo realmente prever o futuro com o seu Haki. Ele consegue prever todos os golpes do Tatu Man e da Lama Man. E com isso consegue indicar para onde o Vovô Ryo deve desviar para não ser atingido. O Luffy estava fazendo isso com certa facilidade, dá para ver nas suas feições. E o ano com certeza vai ser o arco do Haki máximo a ser despertado. A princípio parece que o Luffy não está atacando os oponentes, mas ele está na verdade tentando utilizar a técnica máxima que o Rayleigh e o Sentomaru já utilizaram que pode empurrar os inimigos sem ao menos tocá-los. O Haki máximo do armamento. Luffy acha que isso pode até mesmo ser capaz de quebrar as escamas do Kaido. O Rayleigh usa esse Haki no treinamento com o Luffy e o Sentomaru aparece utilizando no capítulo 511 para quem quiser dar um confere nesse poder. Bom, o Ryo percebe que essa técnica que o Luffy está tentando utilizar e aprender é a mesma que é utilizada em Uano. Lá eles utilizam para transferir seu Haki as espadas para conseguir cortar até mesmo o metal. E ele aprendeu essa técnica com o Mestre Espada Shin. Então ele acaba demonstrando essa técnica e derrota lá o Lama Man, o Alpaca Man, com apenas um golpe. O Vovô Ryo ainda tem um fôlego para gastar ali. O verdadeiro Mestre Kami do Arco de Uano com apenas um golpe demonstrou e o Luffy ficou espantado. Então já temos aí quem vai ser o Mestre do Luffy para esse tipo de Haki para desenvolver essa habilidade. Temos depois o Haki do Rei mas eu não sei se vai rolar aí no Arco de Uano possivelmente com quem? Com o Shanks, né? O Shanks é o Mestre desse tipo de habilidade. Então pode ser que no encontro com o Shanks aí quem sabe não role uma luta entre ambos. e o Shanks acaba treinando o Luffy ali para despertar esse poder máximo. Por quê? Temos aí o Haki de observação que é a previsão do futuro nos golpes. O do armamento é uma força capaz de empurrar o oponente. E no do Conquistador, qual será o ultimate? Deixem nos comentários e qual deve ser a forma final do Haki do Rei. Talvez a forma final seja o porquê de Rayleigh seja chamado o Rei das Trevas. Teorizem, meus amigos. Teorizem. Prepare-se aí para o Gear 4 Impacto Man. O hype é real. Eu chuto, galera, que deve durar talvez mais um capítulo. O próximo deve ser o final do A2. Então deve estar acabando esse ato aí. Já vamos ter algumas modificações daí pra frente. Quem sabe Barba Negra aparecendo. Moria, o desfecho do Moro que aconteceu com Moria. Quem sabe vamos voltar aí para Reverie. Eu queria ver Reverie. Eu queria. Eu tenho certeza que vocês também queriam ver a Reverie. Mas foi um capítulo bem interessante porque tivemos algumas confirmações. Principalmente essa parte do Haki de observação. Vovô Ryo demonstrando uma habilidade incrível. Alguns mistérios que são preenchidos e confirmados com pequenas falas dos personagens. Então foi um capítulo que adicionou bastante coisa à história e merece ser lembrado. Tá bom, galera? Então deixem nos comentários o seu pequeno review. Quero ler o que vocês acharam também desse capítulo. E se curtiu esse vídeo, manda um like, compartilha. Deixamos amigos para o canal porque é de vocês. Hoje provavelmente vou tentar fazer uma live. Eu estou falando que vou fazer e nunca faço, né? Mas se eu for fazer eu aviso vocês pela comunidade do canal. Então vai chegar uma notificação aí também para vocês pelo YouTube. E vou estar fazendo uma live de repente bater um papo e conversar um pouquinho. Tá bom? Galera, muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu e fui. Valeu e fui.